Olá amiguinhos, hoje vamos embarcar em uma aventura super legal para descobrir tudo sobre o ano novo e o calendário que usamos. Além disso, durante o vídeo haverá adivinhas divertidas com emojis. Prestem atenção para acertar todas. Mas antes não se esqueçam de curtir e se inscrever no nosso canal. A virada do ano é um momento especial em que celebramos o fim de um ano e o início de outro. É um momento de reflexão sobre o que passou e de esperança para o que está por vir. A virada do ano também é um momento de celebrar com a família e os amigos. É um momento de alegria e festa. Sabiam que o ano novo é como um grande aniversário para todo mundo. Mas como sabemos quando é o ano novo? Usamos um calendário. O calendário que usamos hoje é chamado de calendário gregoriano. Ele divide o ano em 12 meses, cada um com 30 ou 31 dias, exceto fevereiro, que pode ter 28 ou 29 dias. E por que temos 12 meses? Por causa das fases da lua. Mas ao longo do tempo, percebemos que usar apenas as fases da lua não se alinhava perfeitamente com as estações do ano. E o movimento da Terra ao redor do Sol. Então, o calendário que usamos hoje, gregoriano, é uma mistura do calendário lunar com o calendário solar. E tem no total 365 dias. Ah, e não podemos nos esquecer dos anos bissextos, quando adicionamos um dia extra, totalizando 366 dias. Isso mesmo! A cada 4 anos, temos um ano bissexto, onde fevereiro ganha um dia a mais, dia 29. Isso ajuda a manter o nosso calendário, de acordo com o tempo que a Terra, eu, levo para me mover ao redor do Sol. 365 dias e 6 horas aproximadamente. Mas, você sabia que existem calendários diferentes? Veja, este é o calendário grego. Os gregos usavam um calendário que começava no solstício de inverno, que é o dia mais curto do ano. Esse outro é o calendário maia. Os maias usavam um calendário ainda mais diferente. Ele era dividido em 260 dias. Os chineses usam este calendário, que é baseado no ciclo lunar. Agora, é hora do desafio. Será que vocês conseguem adivinhar os calendários usando emojis? Vamos lá! Olhem esses emojis. Qual calendário será que esses emojis representam? Esses emojis são pistas sobre um calendário que começava no dia mais curto do ano. Qual será? É o calendário grego. Muito bem! Agora, vamos para outro desafio. Vamos lá! Olhem esses emojis. Qual calendário será que esses emojis representam? Esses emojis são pistas sobre um calendário que é baseado no ciclo lunar. Que calendário será? É o calendário chinês! Excelente! Agora, um último desafio. Qual é o nome do calendário que usamos atualmente? Mais popular no mundo todo e que tem 12 meses. Você lembra? O calendário que usamos para contar o tempo é o calendário gregoriano. Muito bem! Uau! Quantas maneiras legais de contar o tempo, não é mesmo? Opa! Mas, qual será o calendário mais correto? Ah, não existe calendário mais correto. Cada um tem a sua própria importância. O calendário que usamos hoje, o gregoriano, é o mais popular. Mas, é importante conhecer outros calendários também. E assim, amiguinhos, entendemos como o tempo é marcado e como celebramos a chegada do novo ano. Vamos celebrar a diversidade e a chegada do novo ano juntos! Ah, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Um feliz ano novo, turminha! Tchau! 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 Tchau, tchau.